Música Depois de muitas turnês do Paisagem Brasileira com o trio pela Europa, acontecia com frequência de aparecerem datas 15 dias depois do término da volta. Então ficava muito caro voltar para a Europa com o trio logo depois de ter voltado de uma turnê. Então, como isso encarecia muito, com o tempo eu fui formando um quarteto com músicos noruegueses. Então, após uma turnê na Escandinávia, Dinamarca, Noruega, Suécia, a gente gravou lá no icônico Rainbow Studios, em Oslo, com Jan-Erik Konkalk. Eles gravaram uma boa parte dos CDs pelo selo da SM, foi um instante muito especial na minha linha do tempo. As viagens pelos países nórdicos, da Escandinávia, Dinamarca, Noruega, aquelas paisagens amplas traduziam aquela música cheia de espaços, sonoridades leves, mas intensas. E eu vi uma magia naquela música que influenciou a minha geração e outras além da minha. Então eu tive uma influência muito direta da SM, que é o selo europeu de jazz, que apresentava um conceito muito contemporâneo de uma sonoridade especial, aliás, recomendo vocês ouvirem. Lá eu ouvia os CDs do Keith Jarrett, Egberto, Tico Ria e outros, e ficava tentando descobrir como eles tiravam aquele som de piano tão marcante da SM. E no dia, quando eu sentei no piano, no estúdio, lá, o Jan-Erik do meu lado, lá no Rainbow, e ele me deu o fone, eu botei com os mixers, o som já estava pronto do piano, parecia um áudio mixado. E ali eu entendi quando ele falou, a gente vai gravar em 3 horas e em 5 horas o CD vai sair pronto daqui masterizado. Ou seja, tudo que a gente gravou lá, realmente em 5 horas estava pronto. Então eu nunca imaginei isso tão rápido. Foram instantes de muito aprendizado, onde eu aprendi a posicionar o microfone, como conseguir obter o melhor som, dinâmica, definição do som de piano, os tipos de reverb que eles usavam, como trabalhava a sala. Ou seja, foi uma aula imensa, esse momento do instante do Ventos do Norte. Eu vou tocar aqui um pouquinho do Jardim Botânico, que tem um pouco já essa confluência meio nórdica. O Célio Carvalho um dia falou, olha, isso parece assim o partido alto ali da Baixada Fluminense, ali no meio dos glaciais da Escandinávia. Vamos ver se é isso aí mesmo. O Jardim Botânico foi gravado em Oslo, no Rainbow Studio, onde eu gravei o CD Ventos do Norte, um dos melhores estúdios para sonoridade de piano. A gente gravou o disco lá em tempo real, sem revazer, em 3 horas de estúdio, eu saí com todas aquelas faixas do CD do Ventos do Norte masterizado. Foi uma experiência muito intensa. Contou com a participação especial do saxofonista, vencedor do Grammy norueguês, Peter Vettria, o Kenneth Corns, que é um baterista cabeludão, parece ruivo, parece rock'n'roll, mas um super jazista. No contrabaixo, o Terry Gewert e o Célio de Carvalho, o super crack, na percussão. Foi um time maravilhoso que a gente juntou lá e a gente acabou gravando esse CD, que para mim é um marco, é uma história muito bonita e é um instante muito importante na minha linha do tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri